Buenas noches outra vez, camaradas. Bem-vindos a mais uma reunião de Los Faxes Anónimos. Já sou Ernesto Guevara ou Txé. Santinho. Olha, Txé não é espirro da Covid. Txé é diminutivo de Ernesto. Olha, assim como um bocado diminutivo de Beyoncé é boa. Eu pensei que era um rapido. Bueno, todos los caquistán querem tratar de ser menos fascistas de maneira que não se topa 20 km de distância. Na terapia de hoje estão Evita Perón. Olá, Evita. Olá, Evita. Moamar Kadhaf. Olá, Moamar. Marín Lepin. Olá. E Augusto Pinochet. 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 É Pinochet ou Panaché? Ah, bom prazer. Há bem observado. Estou farto com os portugueses, porque quando estão pedindo cerveza com glaçosa, dizem, ah, Panaché, um Pinochet. E te cuento mais, tem razão. Te cuento que há muita gente boa de direita que pide um Pinochet acompanhado de um Franco a la brasa. Ah, sim, porque fica... Ah, não vinha. Boa piada. Por quê? Porque teve graça e não ofende. Não é como as merdas que o nosso amigo facho da peruca, Donald Trump, diz. Olha, onde vinha hoje? Eu lhe telefoné. Tram? Alô, Tram? Alô? Quere vir a la reunião de los fachos? Não pude. Não pude porque é sua esposa, Melania. Tinha um problema de paralisia facial. Ah, paralisia. Desde 2016, que está assim. Então se foram a la fixoterapia. Bueno, aqui nos fachos anónimos, são num lugar seguro, aqui podem dizer tudo o que quiserem. Graças a Deus. Não é como um debate pela televisão portuguesa que os moderadores estão sempre a interromper. Eu falo por mim. Sim, Marinho. Eu sinto-me completamente à vontade aqui. Eu quero deixar de ser faixa, pelo menos o suficient, para poder ser comentador na televisão, assim, numa fação mais democrata. Impressionante. Era capaz de jurar que esta mulher era a Silvia Rizzo. Mas e você a dá-lhe? Mas o que é que faz dizer isso? Eu não sei. Há qualquer coisa de Silvia Rizzo. Bom, chicos, chicos, chicos. Vamos mantener-la calma e atacá-la a raiz do problema, como diz o meu peluqueiro, ok? Bom, Evita. Sim. Quando aqui pensaste em dar forte e feio no fascismo? Uau! Em o século passado. Bom, fui a um casting para um programa que se chamava Quem quer sair com o dictador? E então conheci a Juan Perón. Que linda. Que linda história de amor, verdade? Eu também me enamoré. Sim. Sabe de quem? Quém? De la CIA. Quando la CIA visitou o Chile para nos ensinar a torturar os preços? Foi uma história de amor, grande. Sim, porque a CIA é a sua entidade tramada, que é como o vídeo-árbitro, nunca se sabe o que há, nem onde está. Está bem, mas fui a enérgio, porque as opiniões são como a polícia política, toda a gente tem a sua. que a gente tem a sua entidade tramitação. Tu também entrustarás dentro dos oposentores. O meu caso é diferente do David, porque eu herdei o cabelor do lado da mamé, por outro lado, herdei a extrema direita do lado do meu pé. Obrigado, Marino, pela partija, mas não faças isso. Começas a dar no fascismo e depois, quando desce por ela, estás a dar-lhe ideologias mais duras, como a cozinha gourmet. Oh, não seas condescendente, che, não, não lhe ensinhas a nadie, não? A esquerda só lhe deu coisas malas à humanidade, sim, que, por exemplo, Stalin mal, ou o programa de Hugo Chávez, que passava todo o domingo. Eu penso que nós somos mais vítimas que carrascas. Dizem que somos mais vítimas que carrascas. Não somos presos políticos, mas presos à nossa ideologia. Nós não somos presos políticos, somos presos à ideologia dos outros. Olha, Cota, desculpa, fala por ti. Entendes? Porque eu nunca fui preso. E essa acabou de guita o povo líbia e depois se afirmou. Por quê? Porque eu não tive a infeliz ideia de fugir para a África do Sul. Como o João Randeiro. Como o João Randeiro. Eu também morrei bastante na minha terra, sabe? Ah, sim? Sim, e, bom, me acusaram. Só que prescreviu, graças a Deus, prescreviu. Que ele prescreviu? Não, eu. Prescreviu. Sim, fui, me morri, fui ao cemeterio. Um jajigo. Um jajigo. Um jajigo, o que é um jajigo? Ah, um jajigo. Sim, 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 em um jajigo. E deixei as contas a minha esposa que se pagaram todas. O rendero, o pé de mim, é uma criança, é um menino. Que bonito.